Bem-vindo ao nosso canal Viu Masterchef. Pessoal, hoje vou mostrar pra vocês como que eu lavo a minha máscara preta, gente, colorida, tá bom? Essa máscara, gente, não pode ir água sanitária, tá bom? Veja como que eu faço, passo a passo. Vou colocar dentro da água, tá, gente? E em seguida, eu vou colocar, gente, o vinagre, vinagre de álcool, tá bom? Mas se você não tiver o vinagre de álcool, você pode colocar o álcool, tá? Pode ser o álcool 70, o álcool 46, pra você lavar. E eu vou colocar também, vou lavar com esse sabão, tá, que eu vou ter, gente? Com glicerina, tá, gente? Se você não tiver esse, você pode lavar com a barra de sabão mesmo, tá? Pode ser aquela barrinha de sabão de coco, pode ser o sabonete, tá bom? Vai pra você ver. Super fácil lavar essas máscaras coloridas, principalmente as pretas, tá, gente? Se você colocar água sanitária nas pretas, vai mudar de cor, tá, gente? Por isso que é indicado você colocar o álcool, tá? O álcool ou vinagre de álcool, ok? Olha aqui pra você ver como que eu faço. Super fácil, vou deixar por cinco minutos, de cinco a dez minutinhos, tá, gente? De molho. E volto pra mostrar pra vocês finalizar. Olha aqui, gente, como é que ficou. Tá vendo? Super fácil você lavar essa máscara colorida, né, gente? Vamos aqui derramar essa água e vamos enxaguar a máscara, que é super fácil. Olha pra você ver. Essa máscara preta, você pode estar sendo, pode lavar também desse jeito, a vermelha, né? Amarela, as outras coloridas, tá, gente? Dessa maneira que eu tô lavando. Mas eu vou mostrar pra vocês também como que lava a branca, tá, gente? Hoje eu vou estar mostrando pra você como que eu lavo a colorida preta, né? Então, vou estar mostrando pra vocês como que eu faço. Agora eu vou colocar elas untadas na outra, né? Pertinho da outra e vou espremer, né? Olha. E vou colocar pra secar, gente. Gente, esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Se você gostou, deixa aquele gostei pra mim aí. E se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos, ok? Compartilha esse vídeo pra sua família, pros seus amigos, nas suas redes sociais, que é uma dica bacana pra você, tá bom? Pra você passar para o próximo. Até o próximo vídeo, ok?